Mais que isso, o mais grave, você se aproximou da líder Juliette pra conseguir ir pro show de Anitta. Não era apresentador. E chegando lá, mas eu misturou os papéis. O programa é meu ou eu que mando? Você misturou os papéis. No lugar de ficar ao lado dela, voltamos e vamos entrar agora na casa pra informar o resultado desse paredão. Me dê aqui, ó. O resultado do paredão. Vamos aos participantes. Discurso. Discurso. Amanhã. O memória é muito. E você, que entrou aqui apostando tudo em si. Você, que prometeu mundos em fundos, dizendo que ia fazer e que ia acontecer. Você a abandonou por cachaça. Você deixou ela sozinha. E por isso, na noite de hoje, quem sai é você, eu acho. Todos que acreditaram em mim, aos que não botaram em mim. Acredita em mim, acredita nas pessoas. Acredita em mim, acredita nas pessoas. Obrigado pelos meus fãs que fizeram um tirão contra o preto. Me sigam. Continuar no jogo. Aí, de raiva, você saiu. Eu saí, graças a Deus, que eu saí com o Arthur, que é uma pessoa maravilhosa. Arthur! Arthur! Arthur, vai aparecer mais, não. Aqui, vem. Agradece a sua vitória. Muito obrigada. Estamos aqui agora com o Cuscuz com o Eliminado da Nua. Gostam, preto? O que é que você acha que eliminou você, de fato? O que eliminou foi isso mesmo, a falta de companhia. Foi o público. O público percebeu que eu não deveria. Foi o programa de hoje. Muito obrigada pela audiência. Fiquem agora com as imagens da eliminação. Não, live não. Agora vai ser de tos mesmo. Sinto os dois emparedados aqui. Atenção, todos pra sala. Todos pra sala. Cadê a manhinha? A manhinha foi procurar torto. Aí, bora todos pra sala. Noite de eliminação. Cadê o outro? Bora. Em 30 segundos, porque merece ficar. Eu mereço ficar, porque eu sou uma pessoa extrovertida. Eu adoro beber. Nossa. Uau, hein? Arrasou. Realmente, tempo. Vai, aproveita o seu tempo. Não, o povo que vai decidir. Mãe, quem a senhora acha que vai sair na noite de hoje? É, do seu ojo. Eu acho feitosa, vulgo preto. Por quê? Porque ele não tem muito graça. Essa noite de eliminação, já que vocês não tiveram a oportunidade de se defender no episódio anterior, no programa anterior, eu gostaria que você, Arthur, um dos emparedados dessa noite, falasse por que você merece ficar. Eu mereço ficar. Em 30 segundos. Tem que cuidar, tem que cuidar. Tem que cuidar. Tem que cuidar, porque eu acho que eu consigo divertir todo mundo que tá nessa casa, trazer um sorriso ao rosto. Eita, sorriso ao rosto, é poeta. Sorriso ao rosto, as pessoas que ficam trabalhando o dia inteiro e ficam cansadas. Ok, tempo. É de graça. É de graça, tá flopado. É, tá mais pra esse Arthur ficar. Então vamos ao resultado que já está aqui na minha mão. Já está aqui. Como que o resultado está? É porque eu fiz tudo num dia só, eu fiz tudo num dia só, porque eu não tive tempo de fazer tudo. Então vamos lá, já chegou aqui, cadê? Assistente de palco. A defesa veio quando o resultado já estava pronto. Aí você faz, sou eu, sou eu. Arthur já tá... Você não fez o prometido, entendeu? Especificamente por o iluminado dessa noite, eu queria dizer que você tentou fazer VT. Todas as vezes que as câmeras viravam pra você, você ia aguar as plantas. Você ia cozinhar. Você ia fingir que estava fazendo alguma coisa pra ganhar o público.